25 perguntas de geografia Eu sou a Incrivelmente Curiosa e sejam bem-vindos ao canal! Qual é a língua oficial de Moçambique? Qual é a capital do Suriname? Qual cidade é famosa pela varanda de Romeu e Julieta? Qual cidade é famosa pela varanda de Romeu e Julieta? Deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo! Em qual continente está localizado o Japão? Qual dessas comidas é originária da Itália? Qual é a capital do Brasil? Onde fica a cidade de Juiz de Fora? Qual é a capital da Croácia? Qual país abriga as ruínas de Angkor Wat? Onde está localizada a cidade de Praga? Qual desses mares está localizado na Europa? Qual é a montanha mais alta do mundo? Em qual rio está localizada a cidade de Budapeste? Qual é a famosa torre localizada em Paris? Qual é a capital do estado do Acre? Qual canal une o Mar do Caribe com o Oceano Atlântico? Qual é o fuso horário padrão de Brasília em relação ao GMT? Qual é o fuso horário padrão de Brasília em relação ao GMT? Qual é a capital do estado do Mato Grosso do Sul? Qual é o fuso horário padrão de Brasília em relação ao GMT? Qual é o fuso horário padrão de Brasília em relação ao GMT? Qual cidade brasileira é conhecida como Cidade Maravilhosa? Qual é a altura da montanha mais alta do mundo, o Everest? Em que ano o Titanic afundou? Qual é o maior estado brasileiro em termos de população? Qual cidade é a capital do estado de Tocantins? E então, quantos pontos você conseguiu fazer hoje? Me conta nos comentários o seu resultado!